Olá, segundo ano! Aqui é a Teacher Mariana e hoje nós começamos a quarta etapa de língua inglesa. Nós vamos continuar aprendendo sobre os sea animals, são os animais marinhos. Então eu vou falar o nome em inglês dos animais e você repete aí da sua casa, tá bom? Vamos lá! Peixe em inglês se fala fish. Polvo se fala octopus. Tartaruga em inglês se chama turtle. Estrela do mar se fala starfish. Tubarão em inglês se chama shark. Água viva em inglês se chama jellyfish. E baleia em inglês se fala whale. Very good! Esses são os sea animals. Na aula passada vocês fizeram a atividade let's dive in the sea, onde vocês deveriam marcar um certinho ou um xizinho se a frase estava certa ou errada de acordo com a imagem. Espero que vocês tenham feito e enviado para o seu teacher. Hoje nós começamos a atividade um se chama I spy. Eu vejo. Olha só. Observe o desenho abaixo, conte os animais marinhos e preencha o quadro. Logo após envia uma foto para seu teacher. Então nós temos aqui um quadro com alguns, tem a sombra de alguns sea animals. Vocês devem encontrar. Por exemplo, aqui eu já encontrei one, two, three fishes. Três peixes. Como eu encontrei três fishes, eu pintei três quadradinhos. Então, one, two, three quadradinhos. Vocês devem agora encontrar as whales, as baleias, as turtles, os sharks e depois escrever ou pintar ou fazer um xizinho na quantidade de quadradinhos referente a quantidade de animais que vocês encontraram. Essa atividade você pode fazer na sua postila, você pode fazer no caderno, escrevendo a quantidade e você também pode fazer pelo celular. Eu vou mostrar como. Olha só, para você fazer essa atividade no celular, você envia a atividade para a sua teacher, mas antes de mandar, você pode editar. Lá em cima, onde tem um lapisinho, você pode usar para circular. Olha só. One, two. E aí a quantidade que você encontrar, você vai pintando aqui os quadradinhos, tá bom? Você não esquece também de escrever o seu nome para enviar essa atividade. Não esqueçam de enviar a atividade para o seu teacher. Uma boa aula para vocês e bye, bye! Such a great class! Que aula incrível! Não se esqueça de tirar uma foto da atividade e mandar para a sua teacher durante a aula de hoje ou no começo da próxima. Bye, bye!